Boa noite, você do Sulacap News, aqui Pastor Vinícius, com os momentos que saram, eu quero finalizar a semana orando por você, nós aprendemos a semana inteira sobre oração, aprendemos a semana inteira que através da oração nós temos uma identidade, através da oração nós somos fortalecidos a perdoar, somos fortalecidos a não cair em tentação, sabe que você desenvolva uma vida de oração, eu incentivo você a orar 10 minutos por dia e cada dia mais você acrescentar 1 minuto, 2 minutos, até que para você uma hora falando com Deus seja mais do que prazeroso, mas necessário, assim como você respira, assim como você se alimenta, se você crê e tem fé, você precisa orar, e eu quero terminar essa semana orando pela sua vida, Deus, em nome de Jesus, obrigado por cada vida que assistiu os nossos vídeos, que participou desse momento, que eles possam ser tocados por essa necessidade na oração, que a oração seja vital na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa se revelar para cada um deles através da oração, fortaleça, ouve o clamor, que não falte o pão, livra do mal, Senhor, livra das tentações, mas que a oração, assim como o ar que respiramos, possa ser algo vital na vida de cada um deles. Deus abençoa cada um que nos ouviu essa semana, que cada um possa desenvolver uma vida de oração, cada dia mais, em nome de Jesus, Deus te abençoe.